Aqui temos alguns pés de pitomba, hein? Olha pra vocês verem. Uma malva. Carregada de semente. Faz tempo que eu não comi uma pitomba. Só que agora não é tempo dela mais não. Olha aí, ó. Olá, eu cheguei. Quero, quero. Chama, quero, quero. Vou mostrar um engenho ali, um engenho antigo. Essa é a rola bonita, ó. Dois reis, ó. Um preto e um branco. Vamos mostrar um engenho. Um pé de caju ali, ó. Um pé de caju. Escoqueiro. Legal. Abre ar. Com o seu barulho. Só tem malva no terreno, ó. Só malva. Isso aqui que se tivesse plantado. Uma mandioca. Olha o Jego, ó. Tinha uma foto, ó. Tinha alguns pés de manga. E ali um engenho, ó. Vou pegar lá no engenho, ó. Vou pegar lá no engenho, ó. Olha o fome aqui. Olha o fome aqui. Esse pé de manga, ó. Bonito, hein? Olha o engenho antigo. De madeira. As moendas. Faz tempo que funcionou, mano. Olha o bichão bonito, hein? Era puxado por bois, ó. Esse é antigo, hein? E ali tem uma cerca de pedra, ó. Cerca de pedra. Tá bonito o vídeo, hein, tá? Olha o riachinho, ó. Pra você atravessar, ó. Que riacho, meu sorrego. Pésão de manga. Pará, Mirim, Bahia. É show. Tchau, tchau.